Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva e mais um vídeo aqui no canal. O nosso tema de hoje é se essa pessoa vai pensar em você nesse carnaval. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste carnaval. Mentaliza a pessoa, traz a energia desse ser humano para cá e vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste carnaval. Opção 1, Santo Antônio. Opção 2, Santo Expedito. Para quem já teve um relacionamento sério com essa pessoa, já morou junto, já foi casado ou casada, adapte a sua situação. Opção 3, São Pedro. Opção 4, Santo Expedito. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é alguém que você está conhecendo ou alguém que você já conhece, porém você está gostando dessa pessoa, tem interesse e você quer saber se ela vai pensar em você neste carnaval. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua energia, participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil. A resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? O WhatsApp está aí na tela. Também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? É uma tiragem para várias energias, tá? Essa tiragem também serve para qualquer momento da sua vida, quando você abrir esse vídeo. Já fizeram a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Gratidão a todos por estarem aqui, canal Enigma do Oriente. Opção número 1, Santo Antônio, para quem já teve relacionamento com esse ser humano. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz energia dessa pessoa para cá. Vamos ver? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui agora se essa pessoa vai pensar em você nesse carnaval. Carnaval chegou, pessoal. Opção número 1, Santo Antônio. Mentaliza aí a pessoa e vamos ver se essa pessoa vai pensar em você. Nesse carnaval. Quem está gostando do canal, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 1, se essa pessoa vai pensar em você nesse carnaval. Aqui eu posso falar para você que sim, gente. Essa pessoa vai pensar em você sim, querendo e gostaria, essa pessoa querendo ter você novamente. Ela gostaria de uma nova oportunidade com você. Esse ser humano ainda tem desejo por você. Essa pessoa aqui vai manifestar ainda o interesse de ter um relacionamento sério com você, tá? Essa pessoa vai criar a possibilidade de ter algo. Vai depender de você, mas ela vai colocar sim os planos dela em prática para poder ter uma reaproximação com você. Para ter algo sério. Nesse carnaval ela vai pensar sim em você, te desejando bastante. Essa pessoa aqui é um ser humano que, quando pensa em você, ela pensa e lembra o porquê que se afastou. Se afastou pela mente, se afastou porque não teve uma cabeça forte o suficiente para segurar a onda. Essa pessoa gosta de você ainda, está distante sim, mas não consegue te esquecer. E vejo que para muitos de vocês essa pessoa, ela vai deixar o passado para trás de vez e vai lutar por você. O passado para trás que ela vai deixar, sim, é o passado de brigas, discussões, as coisas que ela acha que ela poderia ter dado menos valor. Essa pessoa aqui é um ser humano que tem saudade de você, bastante saudade. É uma pessoa que ela está realmente triste por essa situação de vocês. Esse distanciamento não deixa essa pessoa bem. Por mais que ela possa demonstrar que não está nem aí, está sim. Ela tomou uma atitude cega e com isso vê a consequência desse afastamento. Mas sim, haverá a possibilidade do reparo nessa situação. Haverá uma possibilidade ainda dessa pessoa regressar, sim, para poder corrigir o erro que ela cometeu por você, que foi ter se afastado assim, sem pensar realmente direito. Aqui fala que nesse carnaval vai ser bom para essa pessoa tentar trazer uma mudança positiva para a situação de vocês. Haverá, sim, uma movimentação, essa pessoa vai demonstrar que tem paixão por você e que quer um romance. Aqui, gente, essa pessoa aqui, ela vai criar uma oportunidade de ter um caminho com você. Ela vai tomar uma decisão que vai reaproximar vocês novamente, tá? Existe aqui uma energia de paixão, uma energia de amor, de desejo. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem, mesmo estando longe de você. E essa pessoa hoje, ela está com um ponto de vista diferente do momento que vocês estavam juntos. Hoje ela sabe realmente o que quer e veja ela trazendo uma revelação inesperada para você que vai trazer uma transformação nessa situação, que vai te deixar muito feliz. Essa pessoa vai se movimentar para ter uma realização pessoal. Qual é a realização pessoal que essa pessoa quer ter? A oportunidade de ter algo com você novamente. Essa é a maior realização que essa pessoa pretende ter. Vejo aqui que esse ser humano vai sim demonstrar por você interesse novamente. Para quem sabe que essa pessoa pode ter alguém, eu vejo que ela não quer saber dessa pessoa, ela quer saber de você. Só depende de você para ela escolher você e ficar com você. Ela tem até outras opções, mas ela pensa sim em você, porque longe de você ela não está bem, tá? Está triste de novo, posso falar para você que ela quer trazer uma mudança para a vida dela, e uma das mudanças é essa pessoa ficar solteiro para poder vir até você. Solteiro ou solteira. Mas o mais importante que essas cartas estão dizendo aqui, que nesse carnaval o ser humano vai pensar em você com amor, com paixão, com desejo, e com uma vontade de renovação. Para muitos de vocês, essa pessoa vai te convidar para fazer uma viagem, ou vai viajar para poder te ver, tá? Tem essa opção também. Esse ser humano aqui gosta de você e veja essa pessoa lutando por você ainda, tá? A história de vocês não acabou, essa pessoa vai regressar, e neste carnaval a sua energia vai estar muito, muito presente aonde essa pessoa estiver. E ela não vai se conter, esse ser humano aqui vai entrar em comunicação com você, vai te mandar mensagem, tá? Pode esperar, geralmente quando sai assim a gente não erra. Graças a Deus e canal Enigma aí, a quantidade de acerta é surpreendente. Viva Santo Antônio! Desde já eu agradeço a vocês. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinou com a sua, assista o montinho número 2, ou participe da nossa promoção das 5 perguntinhas, tá bom? Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas. Esse é o canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado, todo mundo que tem se inscrito, muita gente, muita gente se inscrevendo no canal, e eu sou muito grato a vocês por comprarem a minha ideia aqui do canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome na corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque o nome das pessoas que você tem carinho, e os seus pedidos, para que Santo Antônio abençoe você, traga para você o que é seu por merecimento. Nossa promoção, telefone e canal WhatsApp aí, são 5 perguntas respondidas no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Deixa eu beber minha água aqui. Eita, coisa boa. Opção 2, Santo Expedito. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa também. Já foi casado, já foi casada, já morou junto. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá, e vamos ver se ela vai pensar em você neste carnaval. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja, pessoal. Eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês, por mais esse dia maravilhoso. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste carnaval. Mentaliza esse ser de luz aí. Viva Santo Expedito. Vamos ver. Lembrando que é para quem já teve relacionamento sério, tá? Para você que escolheu a opção 2, aí está. Se essa pessoa vai pensar em você neste carnaval, com toda certeza vai pensar, já está pensando muito, tem muitos sentimentos, essa pessoa também sofre por uma insegurança emocional, tá? Isso traz uma confusão na mente dessa pessoa, mas sim, essa pessoa vai pensar em você, vai querer realmente, neste carnaval, mentalizar bastante você, porque tem sentimentos, ela acredita na possibilidade de ter algo com você ainda, parece que ela te teve e não te deu valor, mas ela não vai desistir para poder realmente demonstrar para você que ela pode ser o homem ou a mulher da sua vida. Essa pessoa acredita que está no caminho certo para superar qualquer tipo de obstáculo, para ver aí uma aproximação com você. Essa pessoa aqui, ela está no limite das forças dela para poder lutar pelo seu amor, essa pessoa te quer, vejo ela querendo lutar, ela está querendo se segurar para não te procurar, para não vir atrás, mas ela não consegue manter isso por muito tempo, porque essa pessoa tem um sentimento grande por você e vejo ela lutando por você. Por quê? Essa pessoa tem um certo arrependimento, hoje ela chora pelo leite derramado por estar separada de você. separado ou separada. Isso traz para ela uma insatisfação, aonde traz também uma decepção e um sentimento de culpa. E essa pessoa aqui, ela vai querer corrigir isso. Até porque vocês têm algo kármico, tá gente? Essa pessoa aqui está totalmente com a visão diferente, por isso que ela vai criar uma possibilidade de demonstrar o grande sentimento que ela tem por você ainda. porque ela acredita na possibilidade de algo, ela acredita que possa reverter alguma coisa que ela possa ter feito a você. E isso deixa esse ser humano cheio de esperança de querer uma reaproximação. Essa pessoa gosta de você bastante, tá? Dependente do que possa ter acontecido, vejo aqui essa pessoa querendo equilibrar a situação para poder ter essa reaproximação de você. com essa vontade de equilibrar, ela vai criar possibilidades para fazer as coisas diferentes. Por isso que esse ser humano aqui vai querer uma segunda chance para poder agir e demonstrar para você que não é só a amizade que ela quer, que essa pessoa aqui quer algo a mais. aqui existe uma energia de desejo, uma energia de prazer, tá? Essa pessoa quer sim regressar para os seus caminhos, tem muita paixão, tem muito fogo, e essa pessoa, ela entende que não é só sexo, é amor. Ela está com autoconfiança lá em cima que vai conseguir o regresso do relacionamento de vocês. Veja aqui que esse ser humano aqui pode ter mil defeitos, mas gosta de você, tá? Essa pessoa gosta de você e vai tentar te surpreender. A carta do mundo. A carta do mundo fala de uma realização que você vai ter perante essa pessoa. Vem aí uma vitória, vocês vão ter momentos felizes, e claro, se você quiser, vocês têm sim uma conexão de vidas passadas, falando de novo aqui, vocês são parceiros ideais, e haverá uma nova oportunidade para vocês ficarem juntos e resolver qualquer tipo de obstáculo juntos, tá, gente? Aqui é como se esse ser humano estivesse nos seus caminhos para poder te trazer alegria, para poder trazer para você realmente a felicidade que você tanto quer. Veja essa pessoa acreditando na oportunidade de crescer ao seu lado e de trazer também um crescimento para você. dessa vez esse ser humano vai vir com bastante honestidade, vai querer conversar com você e demonstrar para você que vocês podem sim se entender e esse regresso pode ser uma coisa boa para os dois. Existe amor, existe sentimento, e nesse carnaval essa pessoa vai pensar demais em você, até mesmo com vontade de se comunicar para trazer para você algum tipo de alegria, para você como para ela também. Ela é o Will, né? Essa pessoa, ela é um ser humano que por mais que tenha errado com você, hoje sabe a sua real importância na vida dela. Ela tem sentimentos, mas eu vejo que ela ocultou isso por muito tempo, ela tem uma certa dificuldade para poder falar de sentimentos, tá? Mas essa pessoa aqui é uma pessoa boa, não é uma pessoa ruim. E ela sente-se em saudade dos momentos que vocês tiveram e tem aqui todo um sentimento ainda no coração. Claro que muitas das vezes as amizades que estragaram essa pessoa de uma certa forma, mas eu vejo que ainda haverá uma oportunidade para vocês corrigirem esse problema que houve na vida de vocês. então não há ilusão na sua parte. Essa pessoa tem sentimentos, essa pessoa gosta de você e vejo sim ela criando uma oportunidade para vocês tentarem sim um regresso, tá? Pensamentos em você vai haver nesse carnaval. Sem sombra de dúvidas, você ainda está dentro do coração desse ser humano. E aqui falo também o seguinte, não deixe ninguém querer conduzir a sua vida, só você sabe o que é melhor para você. Então sempre, sempre escute a sua intuição. Porque caso você venha a se arrepender, você vai se arrepender de ter tentado e não de não ter tentado aquela oportunidade. Melhor errar fazendo do que não fazendo, pelo menos é o que dizem. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Essa foi a opção 2 de Santo Espírito. Coloque o seu nome na corrente de oração, coloque os seus pedidos, coloque realmente a sua intenção no que você quer, escreva suas iniciais ao seu nome todo, faça seus pedidinhos com fé que você será atendido. Isso eu tenho certeza, tá bom? Lembrando, se essa tiragem não combinou com a sua realidade, participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. A resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa, tá pessoal? Muitos relatos de clientes que conseguiram seus objetivos, através dos nossos trabalhos. Isso é muito gratificante. Gratidão também a todos vocês que estão se inscrevendo, todos vocês que estão deixando o seu like, que estão ativando o sininho. Vocês são maravilhosos. Opção 3. São Pedro. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? É alguém que você conhece, alguém que você está conhecendo e você quer saber se essa pessoinha vai pensar em você neste carnaval. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá. Aqui é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais esse dia. Opa! Gratidão a vocês por mais um dia. As cartas grandes. Vamos ver aqui a opção 3. São Pedro. Essa pessoa vai pensar em você neste carnaval. Mentaliza a pessoa aí. traz a energia dessa pessoa pra cá. Quero mandar alô pra Bruna lá do Dom Cigano. Bruna! Ainda bem que você se recuperou, tá bem? Gratidão, Bruninha. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Opção 3. São Pedro. Se esta pessoa vai pensar em você neste carnaval. Bom, seguindo a intuição dela, ela vai pensar sim, porque essa pessoa tem uma intuição de ter uma estabilidade com você, tem sentimentos, existe amor, é uma pessoa que tem um sentimento profundo por você, porém tem a dificuldade de se declarar. Mas essa pessoa gosta muito de você e vai pensar em você, vai realmente sentir a sua falta, porque essa pessoa gosta da sua energia, e eu vejo ela querendo sim tomar uma decisão. Essa pessoa aqui tem sentimentos, tem vontades, tem desejos e é uma pessoa que gosta de você já. A conexão de vocês é uma conexão muito forte. Por mais que vocês não tiveram nada sério, vocês têm uma conexão muito forte de pensamentos e de vontades, de desejos. para algumas pessoas esse ser humano vai se libertar de alguma situação para poder seguir com você, para outras pessoas ela só vai querer viver o agora, sem pensar em nada, mas sim estar louca ou louco para se jogar nos seus caminhos, porque está apaixonada ou apaixonado, essa pessoa vai agir com rapidez, hoje, hoje essa pessoa está preste a fazer uma revelação nem esperada para você. uma energia muito forte que seja nesse carnaval ou mais ou menos depois do carnaval ela vai revelar alguma coisa para você que vai trazer uma transformação na vida de vocês, essa pessoa está preste a se entregar a você, tem muito desejo, tem muita vontade e ela tem em você uma realização pessoal, já tem apego a você na verdade, quer um relacionamento realmente com você, quer um relacionamento sério, ela já imaginou-se no relacionamento essa pessoa, tem outras opções mas só você é a opção número um para ela, você está em primeiro plano e veja essa pessoa querendo demonstrar paixão, desejo, esse ser humano não vai permitir que ninguém fique se metendo na vida dela ou dele e vai lutar para ter você, eu vejo essa pessoa passando por alguns conflitos na vida dela, por isso que quando está com você ela esquece do mundo você tem o poder de trazer felicidade a essa pessoa e é inevitável que esse ser humano se envolva com você porque essa pessoa vê em você a felicidade que ela tanto procurava para algumas pessoas essa pessoa tem alguém vai se separar estão no processo de brigas e logo logo você vai estar com esse ser humano só para você mas o envolvimento aqui vocês vão ter isso aqui é inevitável que vocês possam ter esse envolvimento existe muita vontade e muito desejo e nesse carnaval essa pessoa vai pensar sim em você pensar com a energia de te convidar para alguma coisa ou apenas pensar logo em tomar uma decisão para estar com você porque vontade tem, desejo tem só depende de vocês dois realmente para poder acontecer algo e aqui a energia está muito mas muito favorável para que vocês possam ter sim um relacionamento e vai ser uma coisa fantástica porque não é só um namorico sexo nada disso a tendência aqui é total para que vocês possam sim iniciar um relacionamento sério com uma energia muito boa para formar um casal essa foi a tiragem de São Pedro nesse carnaval se a pessoa vai pensar sim em você pode ter certeza gostaram? obrigado gratidão a quem está se inscrevendo no canal quem tem deixado o like quem tem ativado o sininho coloque nos comentários aí a sua opinião sobre essa tiragem participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp está no perfil a resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezenove de segunda a sábado e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá pessoal canal enigma do oriente que a paz reine nesse mundo opção quatro São Sebastião para todos aqueles que não tiveram relacionamento sério com essa pessoa ainda é alguém que você está conhecendo alguém que você já conhece alguém que você gosta e você quer saber se essa pessoa vai pensar em você neste caraval então traz energia dessa pessoa para cá mentaliza confessa a pessoa e você vai ter sua respostinha isso eu te garanto canal enigma do oriente viva São Sebastião mentalizaram? trouxeram a energia da pessoa para cá? então vamos embora salve São Sebastião se essa pessoa vai pensar em você neste sábado neste sábado não neste carnaval é porque é sábado tá gente por isso que eu falei sábado canal enigma do oriente quero mandar um abraço para o Ferrugem aquele abraço Ferrugem cantor Ferrugem Suel aquele abraço também amigos maravilhosos aí gratidão a todos vocês bom viva São Sebastião vamos ver aqui com São Sebastião se essa pessoa vai pensar em você neste carnaval bom posso falar para você que sim a carta do julgamento fala de uma ligação que vocês tem muito forte tá essa pessoa vai pensar em você com objetividade querendo relacionamento coisas inesperadas vão acontecer aonde vocês vão sim iniciar algum tipo de ciclo essa pessoa já tem um sentimento grande por você tá veja a espiritualidade ajudando vocês já existe uma energia de apego eu vejo essa pessoa querendo te procurar tá essa pessoa aqui ela não te esquece de jeito nenhum você está muito presente nessa pessoa é uma pessoa que ela age com cautela com sabedoria ela só vai se mover em relação a você com segurança quando ela tiver certeza que pode sim conquistar esse coraçãozinho aí essa pessoa já gosta de você tá gostar é fato ela já gosta de você vejo aqui que logo logo ela vai demonstrar que gosta para trazer uma estabilidade maior a vocês essa pessoa aqui quer uma relação fixa com você sólida a um ser humano que tem um interesse muito grande de conquistar você e demonstrar realmente que pode ser a pessoa que vai trazer felicidade para a sua vida essa pessoa aqui ela ama ama te ver você traz para essa pessoa aqui uma paz uma tranquilidade você traz para essa pessoa aqui desejos tá e essa pessoa já está muito envolvida com você e por você eu vejo aqui esse ser humano querendo iniciar assim um relacionamento com você ela está com mais clareza do que ela quer ela sabe o que ela quer por isso que essa pessoa vai tomar coragem para ter uma conversa com você haverá uma conversa franca que vai trazer uma tranquilidade para essa pessoa ela vai agir com transparência trazendo uma certeza grande para vocês aqui existe muito desejo esse ser humano te deseja bastante tá é uma pessoa que tem muito apego muito desejo sexual essa pessoa pensa demais em você por isso vai agir com rapidez tá eu vejo aqui essa pessoa o que ela sente só cresce e isso traz uma evolução para essa pessoa se comunicar traz uma tranquilidade maior porque essa pessoa também já está acreditando que você também gosta dela essa pessoa te vê como uma pessoa especial essa pessoa encantada ou encantado por você porque está apaixonada essa pessoa vai se movimentar vai demonstrar o desejo dela por você vai te convidar para ter uma conversa e daí vem uma transformação que pode sim trazer uma relação pessoal tanto para você como para ela essa pessoa aqui entende que você é a pessoa que ela tanto desejava na vida é uma pessoa boa vai lutar por você vai pensar em você neste carnaval com desejo com vontade e alguns de vocês vão até estar juntos sim com essa pessoa de alguma forma essa pessoa que está ligada a você por isso que você também não sabe muito o que fazer esse ser humano vai te surpreender positivamente trazendo alegrias felicidade e trazendo momentos de muita descontração eu vejo você se entendendo e vejo você ficando mais segura ou mais seguro em relação a essa pessoa aqui gente é um ser humano que gosta de você agora essa pessoa vai se mover porque agora ela já está com a segurança que faltava para poder vir na sua direção gostaram? canal enigma do oriente deixe o seu like ative o sininho se inscreva no canal para que mais vídeos cheguem até você compartilhe esse vídeo com seus amigos com as suas amigas muita paz bom carnaval a todos e sucesso